Chegando mais um quiz MPP, quadro esse nosso que sempre traz uma questão pra você. Na segunda questão, na terça correção, na quarta outra questão e na quinta outra correção. Então vamos lá. Ó, o quiz de hoje é um quiz pra quem vai fazer prova da SESP num geral. Sebrasp-SESP, né? Cara, você tem medo, mas fica tranquilo que tudo vai dar certo. Olha pra cá, ó. Ó, pessoal, sempre que você for resolver uma questão, comece usando o método dos 50. O método dos 50 é a primeira técnica que nós ensinamos aos nossos alunos no grupo dos 5%. E essa técnica mostra como interpretar o problema. Vamos lá? Ó, a negativa, o que é o método dos 50? Sublinhar pra interpretar. A negativa da aceitância composta. Se o preço está elevado, então a compra não será realizada. É, o preço está elevado e a compra será realizada. Galera, o método dos 50, ele está falando negativo e a negação. Negação do centão. Beleza? Então ele está falando de que? Negação do centão. Negação do centão. Aí vem a técnica R, né? Como é que fica a técnica R? Técnica R é a segunda técnica. Na primeira, você aprende a interpretar. Na segunda, você aprende a resolver e estudar da maneira correta. Como é que é método dos 50, negação do centão? Por que o nome é método dos 50? Porque uma vez que você interpretou, tem no mínimo 50% da questão na mão. E a técnica R me diz o quê? Cara, pra negar o centão, a gente usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Ou seja, quando você nega o centão, ele vira E. Tá bom? Então a primeira coisa que você vai analisar. Se aqui tem o E. Opa, tem o E. Então eu vou trocar a ideia com a questão. Por quê? Isso já é avançado. Se não tivesse o E ali, cara, o item já estava errado. Beleza? Agora ele tem que fazer o quê? Usar o mané. Mané, mantém e nega. Ó, o preço está elevado. Mantém, fica. O preço está elevado. Ok. Ó, a compra não será realizada. Como é que é a negação disso? A compra será realizada. Opa, tá certíssimo o nosso item. Tudo certinho. Vamos que vamos. E, ó, se tu está estudando para o INSS e quer ter acesso a essas técnicas e muito mais, ao método na íntegra, vem estudar com a gente o nosso curso para o INSS. O curso que vai fazer você acertar 80% ou mais dessa prova. Ó, você vai ter acesso a um curso de raciocínio lógico para o INSS completo, suporte à dúvida do aluno e ainda tem três bônus. Primeiro bônus, um CTP-SEBRAS. O que é isso? É um centro de treinamento de provas. Nós resolvemos provas na íntegra para você. O segundo bônus, dois, CESC-SEBRAS. O que é isso? É um curso de exercício separado por assunto. E o bônus, três, você vai ter mais seis meses de acesso. Isso mesmo. Você vai ter um ano de acesso pagando seis meses. Quanto é que custa isso tudo? Se você somar tudo que tem aqui, R$ 805,90. Mas hoje o seu investimento é de apenas 12 vezes de R$ 30,72. Menos de R$ 1,00 por dia. Então já digita aqui, eu quero que a equipe vai entrar em contato com você para você vir estudar com a gente no INSS. A prova vai vir a qualquer momento. É uma ótima oportunidade. Quase R$ 6.000 de salário, apenas nível médio, prova sem redação e você precisa sair da manada. O que é a manada? Todo mundo está comendo direito previdenciário e outras matérias. Você vai continuar comendo, mas vai vir para o raciocínio lógico. Por quê? Essas seis questões que na última prova caíram seis questões. Se você acerta essas seis, você passa na frente de muita gente. Beleza? Então digita, eu quero, estou te aguardando. E esse aqui foi o Quiz MPP. Amanhã já sai outra questão e na quinta tem a correção e eu te aguardo para a gente ir evoluindo. Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu, família!